Dê cá, gente, atenção, nós vamos agora falar de uma polêmica numa escola. Meninas saem no tapa, imagina só, na cidade de Campina Grande do Sul. Elas batem em quem tenta separá-las. Uma baita de uma confusão. Um policial militar tentou também acabar com aquela briga, né? Uma briga sem controle. Deixa eu conversar com o Tiago aqui, pra me trazer as informações. Aliás, sim, mas o Tiago tá aqui porque o Tiago foi no local, né Tiago? É, a gente foi lá, Paulo. A gente esteve aqui em Campina Grande do Sul, no bairro, no Grande Jardim Paulista. Bem na entrada de Campina Grande do Sul, a gente acompanhou essa história. Essa confusão foi registrada ontem, Paulo. A briga no colégio Ivan Ferreira, na saída da escola, duas adolescentes acabaram brigando. Elas saem no soco mesmo, né? Uma puxa o cabelo da outra. E aí o policial militar do BPEC, do Batalhão de Polícia Escolar, né? Um batalhão que foi criado pela Polícia Militar pra atuar nas escolas do Paraná. Nessa escola são dois policiais que revezam ali, que trabalham, que conhecem os alunos. E o cabo é um cabo, é um policial experiente. Eu conversei com ele hoje, ele já também prestou depoimento ao seu superior. O inquérito foi instaurado. O cabo deve representar, inclusive, por conta da ameaça que sofreu dessa adolescente, essa história completa, porque os pais estão assustados com essa violência lá. Encontrei na porta da escola hoje muitos pais preocupados, alunos que estão sendo ameaçados. A confusão que acontece no entorno da escola, essa confusão acontece quase que todo dia. Essa história completa você acompanha a partir de agora, aqui no Cidade Alerta Paraná. A confusão aconteceu na porta dessa escola, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Duas alunas começaram a brigar na saída da aula. O policial militar que fica de plantão na escola foi chamado para acabar com a confusão. No momento em que separava a confusão, uma das alunas que estava brigando, resolveu descontar toda a ira contra o policial, que chega a ser ameaçado pela adolescente de 15 anos. Alguns pais ficaram indignados com a cena. Hoje foram buscar seus filhos na escola. Sempre tem briga na escola, sempre tem discussão. Segundo a mãe, as brigas se tornaram constantes. Mesmo com a presença da polícia na escola, os alunos não respeitam ninguém. As crianças estão sem limite, né? Não tem limite dentro da escola. As meninas que brigaram ontem aqui na escola, nesta sexta-feira, não apareceram. Depois de coltidas com a presença da polícia militar, elas foram entregues aos pais. E a direção da escola deve tomar as medidas cabíveis. Bom, eu estou recebendo aqui nos estúdios da RIC TV Record, mais uma vez, o delegado Rangel. Rangel, ele que é especialista em segurança pública. Rangel, nós estamos vendo ali, para que as pessoas entendam, porque tem gente que não entende que há escolas que têm um plantão policial. Neste caso, ali em Campina Grande do Sul, nós tínhamos um policial dentro da escola. A pergunta que eu faço é o seguinte. O policial agiu de forma, além do devido, com excesso na abordagem? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Não, pelo contrário, né? Ele agiu até com bastante zelo, com bastante cautela. Então, a gente vê aí a falta de respeito de uma parte da população, né? Em face do policial, em face da autoridade no geral, né? A gente tem visto esse problema corriqueiro no Brasil. O pessoal não respeita mais, a polícia não respeita mais nenhum tipo de autoridade. E neste caso, uma das coisas que girou a polêmica, ó, veja o jeito que essa adolescente, gente, ela bate, ela vai para cima do policial, ela e um outro. Mas tem uma cena anterior, em que o policial pega uma das moças pelo cabelo. Elas estão ali brigando, uma chutando a outra, o policial está sozinho, repito isso, o policial está ali sozinho, as outras pessoas estão adorando, fazendo paderna, dando risada, aquela coisa toda. Mas aí o que acontece? Aí o policial puxa uma das moças pelo cabelo. Neste momento, poderia ser considerado isso o excesso? Não, Paulo, acho que não. Até porque ele estava sozinho, né? Então, até a matemática na polícia é um pouco diferente. Então, a unidade policial é composta de dois policiais. Então, ele já estava numa situação de desvantagem ali e fez o que pôde para separar. Quem está errado é aquele grupo de pessoas, que em vez de ficar filmando, incentivando a violência, deveria separar, assim, essas meninas que estavam brigando. E a gente vê depois que ela ameaça, dá de dedo no policial, aí fala que ela é menina, que ele não pode encostar nela. Então, a gente vê várias condutas erradas desse grupo de adolescentes. É, e aí eu também realmente, eu concordo aqui com o delegado, porque é o seguinte, se ele está sozinho, com um monte de gente, o policial entrou ali para separar uma briga, nós tínhamos até um crime ali em flagrante de lesões ou de vias de fato, na verdade? Com certeza, depende de representação de uma das vítimas, né? E até para complementar, Paulo, por exemplo, se o policial tivesse uma arma menos que letal, tivesse ali um spray de pimenta, um gás, até uma arma de choque, ele poderia e deveria ter utilizado nesse momento para cessar essa agressão, especialmente contra ele. Ô, Tiago Silva, você quer fazer uma pergunta também ao delegado Ranjão, não é? Sim. Ô, Paulo, primeiro, né? Boa noite para o delegado Guilherme Ranjão, que a gente conhece também e desempenha um excelente trabalho dentro da Polícia do Paraná. Ô, Paulo, eu conversei com o cabo hoje da Polícia Militar, é um policial experiente, um cabo da Polícia Militar, e ele me falou, como ele é lotado no BPEC, ele recebe treinamento constante para lidar com esse tipo de situação. É claro que o treinamento é uma coisa, a prática é bem diferente. Mas ainda perguntei para ele assim, falei, cabo, qual que é o procedimento a partir de agora? Primeiro, as meninas que brigaram foram entregues aos pais, eu perguntei se ele iria representar, porque me parece ali, delegado, um desacato de autoridade, porque essa menina de 15 anos, ela parte na direção do policial, e se o policial não tem o controle ali, Paulo, se o policial está descontrolado, uma situação pior poderia ter sido resolvida. Então o policial falou assim, olha, Tiago, eu tenho um tempo para registrar o desacato, vou consultar o meu superior, mas devo procurar a polícia, a delegacia, para registrar a queixa. Não sei se é esse o procedimento a partir de agora, o delegado Guilherme Rangel pode responder para a gente. Esse sim, meu amigo Tiago. Ele deve sim representar pelo desacato, ficou claro aí nas imagens, né? Então, até essa filmagem, serve como testemunha. Infelizmente, tem sido cada vez mais corriqueira esse tipo de conduta. Então a polícia tem sim, é que... não pode deixar barato, sabe? O policial tem que representar, tem que exigir o respeito. E outra coisa, está na hora também de a gente mudar um pouco a legislação brasileira, para que tenha respeito aos policiais. A gente tem visto vários casos de pessoas que ao serem abordadas, assentam a sacar a arma do policial. A gente viu em São Paulo, semana passada, dois policiais baleados. Então tem que ter um aumento de pena, tem que ter uma situação um pouco mais crítica, para que as pessoas passem a respeitar o trabalho da polícia. Afinal, o policial lá, ele atua como um agente do Estado. Ele está representando o poder do Estado. Está fazendo cumprir lei e ordem, que é fundamental para a nossa sociedade. Obrigado, delegado Guilherme Rangel. Até uma próxima vez. Obrigado. Eu só quero dizer um negócio para vocês, sabe? Eu acho até que realmente eu já estou bem velhinho. Não é possível. Eu devo ser muito velho. Porque eu sou da época em que você xingar o professor. Sabe o que acontecia? Se eu bater, não é que eu não poderia contrariar um professor, eu poderia contrariar. Mas xingar um professor, sabe o que acontecia quando eu chegava em casa? Não é brincadeira. Não, é isso mesmo. Era louco. Comia mesmo. Não tinha conversa. Filho meu também não faz isso não. Pode ter certeza. Não faz. Agora a menina, há 15 anos, bate no policial. Ah, mas pegou pelo cabelo. Tá bom. De andar cenário com essa quantidade de gente, o que o policial poderia fazer? Me contem. Oferecer rosa para a madame, a bonitinha de 15 anos? Vergonheira. Vocês não têm, é respeito. Essa é a verdade. Vocês não têm, é respeito.